Música Uma equipe que não estava acostumada a jogar junto, mas que não era justificativa para que a gente toque um gol naquele. E o gol, de certa forma, deu uma animada no globo e fez com que a gente tivesse que nos reacomundarmos em campo. Isso demorou um certo tempo, nós até empatamos rapidamente, mas aí a equipe não conseguia jogar com aquela mesma velocidade que normalmente a gente tem nos jogos aqui a barradão. Então eu via uma saída de bola um pouco lenta, os dois extremos que normalmente jogam bem abertos entrando muito, então nós estávamos centralizando demais as jogadas e com isso a gente perdia velocidade. Aí eu fiz a substituição do Guilherme Pelo Reiner no segundo tempo, a equipe voltou um pouquinho melhor. Mas mesmo assim o globo se defendia muito bem, diante de todo esse quadro de uma equipe que alguns atletas, o Willian Farias vem de oito meses em ativo, o Reiner voltando de uma cirurgia, alguns outros atletas que também, o Guilherme também vindo de uma lesão. Então, em função de tudo isso, a gente até entende, né? Mas o time foi se ajustando, chegou o segundo gol, chegou o terceiro e aí fez um ótimo segundo tempo. Com inúmeras chances desperdiçadas, né? Mas muita criação de jogadas. Então, essa equipe soube superar dentro de uma dificuldade natural e acabou encerrando o jogo e foi aplaudida no final. Alcançou o primeiro lugar, que era o nosso objetivo. E os nossos extremos tinham que jogar bem abertos para o segundo gol, porque nós tínhamos tido dificuldade com isso no primeiro tempo, porque quando o Alex e o Denilson encaixavam os dois zagueiros, a sobra não ia. Então, eles estavam no mano a mano o tempo inteiro. Enquanto a gente entendeu isso no jogo, o giro dele é muito rápido, é um atleta forte, é alto, que perdeu algumas bolas, mas que lutou muito, que fez o gol, que sofreu o pênalti e que foi decisivo na parte. Exatamente em cima de uma jogada que é forte. Então, essa mobilidade faz com que a gente tenha um atacante de armas, mas com velocidade, com força, com uma boa finalização, com um bom jogo aéreo. O Denilson, a cada dia que passa, ele está se especializando mais numa função que ele não vinha fazendo, e que ele está fazendo aqui na vitória, e está se enquadrando. É lógico que nós temos que ter paciência, porque é uma atleta que está acostumado a jogar muito por fora, e que hoje faz uma parte central. Eu achei que o Cedric, no jogo ferroviário, iniciou bem, e depois teve uma queda natural, porque é um jovem atleta, é um cara da base, que nós temos que ter todo o cuidado possível. O Rodrigo é um cara mais experimentado, a minha intenção era exatamente fazer com que ele, o Zé Wilson, mudassem constantemente de função, mas em função da gente ter tomado o gol, de ter que correr atrás do empate. No primeiro tempo, eles ainda ficaram estáticos dentro da função, mas a opção do segundo tempo é exatamente jogar o Zé Wilson do lado direito. O Farias sairia na hora que ele sentiu a cãibra, e eu jogaria ele mais no centro do campo. Enfim, é um atleta dotado de muita força física, sabe jogar, é um cara que está aos poucos sendo inserido, desde um contexto que os outros já estão mais acostumados, mas com certeza vai nos ajudar. Então, diante do quadro, a utilização do Rodrigo ali se deu ao fato de que é mais um atleta que nós estamos deixando em condições. O Cedric vai ter as oportunidades dele, foi bem no jogo lá de Fortaleza, até enquanto teve gás. Sentiu um pouquinho no segundo tempo, foi quando eu fiz a substituição. O Alex fez mais um bom jogo, eu já tinha feito um bom jogo lá diante do meu aviário, e hoje mostrou-se que é um atleta de uma técnica refinada, que está aos poucos se adaptando a uma nova moradia, a uma nova cidade, a um novo clima. Tudo isso faz parte ainda de uma adaptação, mas é mais um atleta que nós temos. Essa semana eu dizia ao grupo que lá no começo do ano nós tínhamos 11 jogadores, depois subiu para 15, para 18, hoje felizmente a gente tem 23, 24 atletas que podem entrar. Logicamente você perde um pouquinho de sequência a hora que mexe contra a equipe, mas ao mesmo tempo hoje eu tive a oportunidade de ver Denilson de novo, de ver Iago de novo, de ver a volta do Heine, de ver a volta do Ilha Farias. Por mais que a gente tenha tido um pouco de dificuldade no primeiro tempo, o futebol apresentado no segundo tempo não foi muito distante do que o outro time vem fazer. Então por isso a gente sai feliz, satisfeito com o desempenho de todo mundo. Hoje felizmente no Vitória a gente tem um conceito de jogo, onde todos os atletas tentam fazer o máximo aquilo que é o que é. A ausência de algumas peças faz com que a gente tenha que dentro dos treinamentos, que ir se desdobrando, não só na maneira de jogar, mas como no conceito que eu citei aqui. É muito importante quando você tem um time que conhece o sistema de jogo, que sabe aquilo que o treinador quer, que sabe marcar frente, sabe se defender. A vitória de 2017 que se salvou na última rodada, ou na penúltima rodada daquela vitória em Campinas, era um time que se defendia muito bem. Mas era importante também que num campeonato baiano e na Copa do Andradez que a gente também soubesse para o corte o jogo. E a equipe hoje sabe, então nós temos que achar um equilíbrio. É uma equipe que joga no campo de ataque, marca em linha alta, mas que também não esqueceu de jogar em linha baixa e que ao mundo vai ser importante também. Então esse equilíbrio é o que nos chama a atenção. Diante de tudo isso, hoje nós temos uma equipe, já há oito, nove meses juntos, que não são só aqueles de campo, mas tem os analistas também, os preparadores físicos, o Vitória fisicamente é um time muito forte. Então diante de todo esse quadro, todo mundo entendeu que esse conceito deveria ser formado. E a gente parte muito nessa tecla com os atletas, e os atletas sabem o quanto ele já evoluído e o quanto nós temos que evoluir. É fundamental que hoje a gente tivesse um bom desempenho, que acabassemos em primeiro lugar, porque vai nos dar vantagem, não só na segunda fase, de jogar o segundo jogo aqui, mas de ir tentando que isso vá até a final, que é o nosso objetivo. A gente quer exatamente chegar em todas as competições. É muito importante quando você vê que o grupo te dá uma resposta positiva, com vários atletas que não vinham jogando. Diante disso também, da moral, nós estamos em uma semana de clássico, e é importante quando você vence partidas. Então venceu o domingo, sábado aliás, venceu o terça, venceu na outra quarta. É importante quando você forma um conceito vencedor dentro de um grupo. Nós temos amanhã, que é um dia de recuperação, a esses que jogaram, e temos a turma que não jogou, que nós vamos intensificar o treinamento. Aí quinta, sexta e sábado, que são dias fundamentais, porque você passa muitas informações. Eu tenho hábito de passar no treinamento, a minha palestra no dia de jogo, ela é muito curta, porque diariamente a gente passa aquilo que deve acontecer na partida, aquilo que o adversário tem de forte, ou que a gente vê alguma fragilidade que toda a equipe tem. Então é importante você também viver o clássico, viver a semana. Salvador é uma cidade que vai estar dividida de hoje até domingo, neste primeiro e no segundo, que é a última final. Diante de tudo aquilo que é vivido na cidade, o clima da partida, o torcedor, aquilo que é falado, aquilo que é escrito, é muito importante você ter a consciência de que não pode errar, de que não pode dar chance ao amigo, que não pode de maneira ou não dar um passo errado, porque é fundamental que a gente chegue em todas as competições. Nós já estamos na final do Campeonato Baiano, queremos estar na Copa do Brasil e tem muita coisa a acontecer ainda no segundo semestre. Exatamente é um conceito formado para a final do campeonato, para as duas finais. Seja o time que for, o time que entrar, a vitória vai estar bem representada, porque a gente teve tempo para testar e para dar oportunidade para que todos os jogadores joguem e para testar sistemas de jogo diferentes. Então, por isso, a gente está muito confiante. Eu fiz um juramento para mim mesmo, em 2009, que eu não seria mais expulso, porque é muito difícil você ver o seu time jogar distante. Eu tenho mantido isso daí, eu não fui mais suspenso depois de 2009, que foi inclusive aqui mesmo na vitória. A partir de então, eu tenho tido um pouquinho mais de calma ali do lado, para que a gente não exceda nas reclamações ou que não participe do jogo de uma fãs desfavorável. Os dois jogos, um foi lá em Feira de Santana e o outro aqui. O jogo de Feira de Santana eu fiquei muito tranquilo, porque eu vi o time jogando muito bem no primeiro tempo e que teve um pouquinho de dificuldade, somente no final, mas que podia ter guardado o jogo muito antes. Aqui já foi um jogo um pouco mais tenso, em função também de que o Vitória teve muitas oportunidades de gol e não botou para dentro. E aí o treinador que não está ali do lado que está um pouco mais tenso, fica mais ansioso, fica mais chato, gesticula mais, mas acima de tudo, respeitando a punição que foi imposta. Fechei a janela de onde eu estava, não sei se vocês viram, para que eu não tivesse nenhum tipo de comportamento que pudesse gerar algum tipo de... mais uma penalidade, fiquei ali no meu lugar, assisti o jogo, torci muito, mas é difícil, não é fácil você ter que administrar uma coisa que foge um pouquinho daquilo que é o seu hábito.